Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do cartão Ourocard Visa Internacional do Banco do Brasil. Um cartão Ourocard fácil do Banco do Brasil para correntista, não correntista, lançamento oficial agora no mês de julho. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, como é de conhecimento de vocês pelas mídias que saíram aí na data de ontem, o Banco do Brasil anunciou o lançamento do seu cartão internacional. É uma conta corrente digital, que vocês já conhecem, já fizemos dois vídeos falando sobre ela aqui no canal. Ourocard conta fácil, porém agora o cartão será na modalidade Visa Internacional e com a modalidade que se você gastar R$100 por mês, você ficará isento da anuidade. Então é parecido com o Santander Free e agora o Banco do Brasil vem com essa modalidade para correntistas e não correntistas. Lembrando que correntista solicita pelo site do Banco do Brasil na opção Todos os Cartões e lá vai estar disponível para você esse cartão. E para quem não é correntista, vai baixar o aplicativo, solicitar o cartão e a abertura da conta corrente e aí você terá esse cartão aí do Banco do Brasil, para não correntistas e correntistas. Como vocês sabem, também o cartão vai concorrer com as fintechs, com os bancos já digitais, no caso, esse cartão vem para concorrer com o Nubank, com o Credit Card Zero Internacional, vem para concorrer com o Next, vem para concorrer com o Banco Original e os demais contas digitais que tem por aí, como o Pag, o Trig e por aí vai, tá certo? Os clientes que não conseguirem gastar R$100 por mês no cartão, Então, ele irá pagar naquele mês que ele não gastou R$100, R$5 de anuidade no cartão. Vamos supor que você, durante os 12 meses, não gaste R$100 por mês, gasta R$50, gasta R$10, gasta R$30, gasta R$20, você vai pagar R$5 de mensalidade no cartão, então, nesse caso, tá certo? O cartão também não tem programa de ponto do Ouro Card, ou seja, é um cartão sem ponto, sem programa de fidelidade, porém, você vai poder utilizar o cartão, caso o Banco Brasil lance algum show, patrocínio aí, com o Ouro Card, você vai poder comprar, então, os ingressos, show, teatro e por aí vai, patrocinado pelo Banco Brasil, através do cartão Ouro Card, tá? Quem não é correntista do banco, vai ter que solicitar o cartão através do aplicativo que está sendo desenvolvido ainda, em fase final, e você vai tirar uma foto do seu documento de identidade e mandar através do aplicativo para aprovação do cartão, tá certo? A novidade do Banco Brasil é que o usuário, antes do cartão chegar, se for aprovado, logicamente, poderá gerar um cartão virtual e poderá utilizar o cartão antes mesmo do cartão chegar. Então, caso você queira usar o cartão físico até ele chegar, você pode utilizar, então, o cartão virtual gerado no seu aplicativo para você poder fazer compras online, tá certo? Gente, vem aí, então, mais um cartão digital, Ouro Card fácil, internacional, né? Para concorrer com essas fintechs, com os bancos digitais que tem por aí. O Banco Brasil já tinha lançado o Digio, né? Junto com o Bradesco, agora sozinho lança esse cartão aí. Vai ser uma febre no momento de solicitar esses cartões, todo mundo vai querer ter o cartão no Banco Brasil, porque a unidade dele é praticamente zero, né? Cinco reais por mês, se você não gastar cem reais, né? Então, vai valer a pena sim, porque é um banco de confiança, é um banco tradicional, né? O único problema é que nasce esses cartões já com o problema, né? Eu vejo ele aí nascendo sem problema de fidelidade, deveria deixar do jeito que tá, né? Com o programa Ouro Card, para as pessoas... Para as pessoas degustarem esse cartão, o programa de fidelidade do Banco Brasil, mas não. Eles já nascem em programa de fidelidade, depois tem que se adaptando ao que o consumidor quer. Mas, no momento, vamos aguardar, então, o lançamento oficial agora no mês de julho, no aplicativo, o cartão. Eu vou mostrar tudo para vocês aqui. Saímos na frente, mais uma vez, apresentando o cartão Ouro Card Fácil, né? E o que vai vir pela frente, pelo Banco do Brasil aí, que é mais um concorrente desses que nós já conhecemos, não é verdade? Então, quem ainda não foi aprovado em alguma fintech, algum banco, terá mais essa oportunidade do Banco do Brasil, porque a forma que eles fazem análise de crédito é através do Serasa. Então, quem tem aí o score bom, a possibilidade de conseguir um cartão não sendo correntista é muito grande. E se for correntista, direto na aba todos os cartões do Banco do Brasil. Tá certo? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje frente ao lançamento do cartão Ouro Card Fácil Visa Internacional do Banco do Brasil. Vamos para os abraços, então? Rafael Levin, um grande abraço. Por Luan Vieira, de Mococa, interior de São Paulo, um grande abraço, Luan. Maria Aparecida Pinheiro, um grande abraço, minha amiga. Por meus amigos de Coxim, aí no Mato Grosso do Sul, um grande abraço para todos vocês, no meio desse vasto Pantanal maravilhoso aí, né? O nosso país maravilhoso que é o Brasil. O pessoal também de Campo Grande, que está sempre ligado no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!